E aí 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 menina tá melhor Agora sim né Tô, tô melhor graças a Deus Mas pegou todo mundo aqui né E tem vários amigos também falando que estão assim Com piriri, dor de cabeça, vômito E tá uma coisa que tá ainda vindo Eu não sei se é virose Se é alguma covid nova A gente nunca sabe né Eu sempre falo no médico e falo Que é virose mesmo né É Que toma assim Exatamente Mas graças a Deus passou Tô bem E você, como é que você tá? Tá aplicando as chaves, as três que você já tem Como é que estão as coisas, me conta Que hoje a gente vai fechar Que eu vou falar do psicopata E do masoquista Que são só 5% Mas vou deixar ali as estratégias Que você vai precisar É porque a gente tá É porque a gente tá Não, não é psicopata A gente tá acostumado a associar o psicopata a algo muito ruim né Pra mim também foi difícil Mas é porque tem o transtorno e tem o caráter E o psicopata E o psicopata no recurso São os líderes Por isso que se você for no RH de uma empresa E perguntar pra psicóloga do RH Quem são os psicopatas Ela vai dar o nome do presidente Dos CEOs Dos diretores Todas tem um grau de psicopatia De psicopatia caráter Não doença né Tem as coisas diferentes Bem elevado Bem alto Você vai ver que eles Eles se posicionam Como líder O tronco deles Normalmente é maior em cima Menor embaixo Tem a seta aqui no queixo apontada São os grandes líderes Os que são Aí eu penso nos meus líderes Assim Você começa a ver né Eu também Tive que fazer esse exercício Pra poder entender Mas você não é psicopata Não vai matar ninguém Agora O traço de caráter psicopata Dentro dessa configuração Dos cinco traços É um traço Que a gente Todo mundo tem Eu também tenho O meu traço de psicopata Então ele é maior até que o seu O meu é o meu terceiro traço É um traço que a gente vai utilizar Pra comandar os outros Se os outros Resolverem entrar em procrastinação Na dor Você vai chamar o seu psicopata Aquilo que tem dentro de você De comando De liderar De criar estratégias Pra resolver Você vai negociar Ó Oral Você hoje vai ficar fazendo isso aqui Porque é a vez do Da rígida aparecer Oral não vai Não vai ficar confortável Não vai botar roupa confortável Vai botar uma roupa sensual Vai botar uma maquiagem Então quem faz essa negociação Na tua mente É o psicopata Quem é o psicopata Lá naquele filme Divertidamente É a alegria Lembra que é ela que controla a máquina Se você olhar o rostinho dela no desenho Depois você dá uma olhada É mais pontudo queixo Porque eles fizeram esse filme Baseado nos conceitos do Freud Mas é muito barato Fica de novo Faz tanto tempo que eu assisti E ela não tinha muito esse olhar Né? Depois assiste de novo Já dá pra ver que ele tem mensagem É Mas assim, eu não Né? Não tava ligada assim Né? Aqueles bonequinhos são os cinco traços O medo é o esquizóide Por isso que ele é o esquizóide Você vê que ele é o olho esbugalhado Só que eles caracterizaram como se Cada personagem fosse exclusivamente aquele traço A gente não é assim A gente tem os cinco distribuído Né? Mas fica bem didático Pra você ver isso funcionando na cabeça da gente Hora Hora quer ficar sozinho Hora quer ficar cheio de gente Hora quer falar com todo mundo Hora quer falar com ninguém Quero contar meus problemas Não confio em ninguém pra contar São os conflitos Lembra lá na tua análise No manual da vida Os conflitos que tem dentro de você E aí o psicopata é a alegria Que chega ali Peraí que eu vou ajeitar isso Ó, sossega aí Você faz isso Você faz aquilo É assim que ele funciona E dentro desse fato em questão Que a gente tá trabalhando Ele vai servir Pra direcionar as ações que você tem que fazer Pra criar as estratégias Tem só 10% É como se fosse dentro lá do quadro de horários Deixa eu até ver como é que tá Seu quadro de horas aqui 10% pro psicopata Uma horinha do dia Você vai planejar Quem vai fazer o que O que que tem a acontecer As suas estratégias É o seu esquizóide ali O psicopata Só que o psicopata Ele precisa de uma coisa Mandar Então você precisa Esse pequeno momento É quando você vai Delegar Porque ele também Não é de fazer Ele não é o cara executor Como rígido é Como masoquista é Ele é só mandar Você faz isso Porque eu tenho dificuldade Eu não tenho as facilidades Mas é delegar mesmo Tanto que quando eu fui a liderar Os meus As pessoas da minha equipe Os meus federais Sempre assim Até hoje eu sei Porque claro que Por trás a gente não sabe Por que isso? Mas eu não suportava Ele falava assim E quando eu fui a liderar Eu não era assim mesmo Então eu não fui fazer as coisas do meu jeito Entendeu? Porque você tem 45% de oralidade Juntando com os 10% Pouquinho mais da metade de você Vai conseguir liderar sem problema Porque tem lá os 10% do psicopata Mas vai liderar com sentimento Com emoção Com respeito Porque o oral ele compreende o outro Ele sabe o que o outro tá sentindo Pra mim não teria líder melhor Do que um líder que tem muito oral De todos os traços O oral pra mim é o mais sensível Ele é o sensível da história mesmo É o nosso lado mais emotivo Mais sensível Mais intuitivo Então como todo mundo tem Você sabendo usar Se você não tem problema em liderar Porque tem oral Que tem medo de mandar Ele fica parado Se tiver na dor Você assim Ah não vou falar pra fulano Fazer esse negócio aqui na mentoria Que eu quero planejar Porque fulano vai Não vai gostar de mim O oral na dor Vai deixar de delegar Vai deixar de Ativar O psicopata dele Pra mandar Com medo De ser abandonado Que a dor dele Porque aquela pessoa Não gostou que Recebeu uma ordem O oral pode ter essa tendência Mas quando ele tá na dor Se ele tá no recurso E usa o psicopata Delega Tranquilidade Como você fazia Quando tava trabalhando No mercado tradicional Com a equipe E essa habilidade Que você vai usar Na questão da mentoria Mas eu quero saber de você Isso ainda está em foto Porque como a gente ficou Né? Várias semanas Sem falar Aí eu fiquei Será que ela mudou? Oi? Isso o que? Tem foto O fato em questão aqui da gente Que é Deixa eu pegar aqui Ai meu Deus Mapeamento 4 A mentoria A mentoria Pra alavancar a situação financeira Ela ainda faz parte do teu projeto Você ainda Menina Ué? É seu foco Por que que eu pergunto? Porque eu vi os movimentos lá da boneca Eu falei Caraca a boneca voltou Isso é muito bom Ela tá botando os recursos Na chave Ah não Eu sei que a boneca Eu não Assim Ela É Ah Ela comprou sua roupa agora Eu coloco Ótimo Eu sei que eu não coloco a boneca Ótimo Eu tô E ela Ela tá agora Assim Ela tá leve Né? Ela não é mais o meu principal Né? Então assim Ela tomou leveza E eu tô num projeto De É É Eu doei, né? Uma boneca Pra ela gerar renda Uma renda de risco Para uma instituição Então É Esse movimento Dia agora da boneca É um sentido total Ao meu ver, né? É um rebote Rebote pra mim Eu falei Gente, rebote é amor, sabe? Tem que amar muito você fazer Não Eu achei fantástico Eu vi Vi as suas divulgações Cara, eu fiquei feliz Eu falei Gente, que coisa linda Que a Vanessa criou Que maravilha E assim Eu vi É Muito Uma amiga, né? Ela A Monique, né? Ela é minha Já me deu Uma formação, né? E aí Conjunto Ela juntou Quem queria participar do projeto Eu falei Ah, eu quero Eu quero ainda Mas eu quero Quero ajudar E aí Eu Enfim Falei com ela Perfeito Posso ir lá E tal Mas aí me surgiu isso Eu falei Cara, eu posso lidar com um boneco Aqui Da minha coleção De movimento lindo E tomar uma coisa boa, né? Uma coisa que Aí ela é boa Aí a gente tá fazendo a linha rica Agora só faltou em um homicinho Ah E a renda vai pra instituição Eu já tô falando com ela Poxa, vamos, vamos Vamos continuar o movimento Tô gostando Sim Eu posso fazer bonecas assim, né? É... A cada dois meses Pra... Pra esse projeto, né? Pô, isso aí Vai me completar Sabe? É uma coisa boa A minha parte que eu Tenho de contribuir Muito bom Muito bom isso Muito lindo Eu posso hoje Porque eu tenho vontade De contribuir muito mais Sabe? Ter uma instituição Mas enfim Como eu já nasci Eu posso ajudar sim Muito O movimento da boneca é esse Então não é um movimento E claro Elas continuam lá vendo Numa loja aqui Que tem parceria Então assim Não é um movimento Da minha vida, né? Do meu... Mas é uma coisa Que aquece o coração E que tá lá Não tá esquecido É muito bacana Aquece total É bom Aquece meu coração total Mas aí tá Eu até gostei Fisto tudo lá No outro Instagram Aí nesse Na terapia Às vezes falo Uma coisinha ou outra Repostando É bom Eu faço isso também Com meus outros Eu faço mais vezes Uma mesclagem Que aí o público conhece É reposta um pouquinho Não pode dar foco Qualquer um monte Mas eu tenho uma repostagem É bom, bom Que ótimo O que que a gente Precisa saber agora É... Se o seu psicopata Que mesmo sendo pequenininho Se ele tá no recurso Ou se ele tá na dor O que que você acha? O... Ó... É... É... É o que pode... Da liderança Da liderança Olha... Eu acho Que ele tá no recurso Eu também acho Eu tava... Mas eu forcei pra você Dar uma pensada, né? Eu acho Por quê? Eu tenho muitos motivos assim Eu não tenho mais equipes Que eu tenho assim Que não tem equipes É até errado eu falar isso Você tem parceria Você tem parcerias, né? Hoje quando a gente Trabalha com conta própria A gente faz parcerias, né? É... Eu tenho parcerias É... Quando eu consigo assim Tal... E tenho assim... Meu marido é minha equipe, né? Eu não falo assim Assim... Então assim... Eu... É... E como é uma equipe Que... Não é uma relação Com a história de trabalho, né? Eu também tenho que ter um jogo Pra falar com ele Sabe? Se ele não sentir que eu tô... É... É... Porque aí tem os traços dele Que eu não sei quais são E realmente dependendo do traço Você não vai querer receber ordem Não gosto Eu já vi esse mapa No meu óculos Então assim... Então assim... Então tem um... Mas eu sei sempre sobrejogar com ele Então tem um... A estratégia do psicopata aí Mas também sim Ele... A ilha não sente Mas também quer ajudar Só tem um jeito E o jeito Como eu falei É sempre o tipo Tudo com ele quanto Quando a equipe Funcionar mesmo Então... Por isso que eu falo recurso Assim... Quando eu quero alguma parceria Eu sempre vou com um jeito E... E não é um jeito cortado É um jeito que pra mim é ok Então... É recurso com certeza Eu acho que isso é um recurso Eu não sou Não sou se eu tiver que pedir uma parceria Eu acabei de fazer uma parceria Pra Júlio Pra eu fazer tipo Uma... É uma... Exposição, né? Eu fiz uma parceria Consegui um... Um trabalhamento em conjunto com o dele E foi de boa Então assim... Ele... Até meu marido falava Você me dá um certo negócio aí Melhor que você... Ele... Ah... Muito bom Vamos ver o juntinho E vai Eu acho que não é recurso Tá O que... Só... A vontade tem de ter Equipe mesmo, né? Que é... É... Botar gente pra cuidar das redes sociais Botar gente pra fazer o... O senhor... Ele dá um sonho que eu vou E... Deus quiser Deus quiser E eu quiser E eu conseguir... Não vai... Você... Olha... Você vai conseguir Porque normalmente quem não consegue É quem tem o controle Mas você não... Você tem... Claro... Você tá no recurso... Você sabe delegar... Só precisa mesmo chegar ao momento certo E as condições de melhorarem E mais coisas Porque aí não vai ser problema Então... Então vai acontecer Isso tá se construindo, né? Eu tenho certeza que isso vai me facilitar Na minha... As outras coisas Eu também tento É... É... Mas... Tudo é um tempo Aí o tempo que eu tô fazendo post Não sei o que 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 Nem me fale Nem me fale Eu tenho que fazer E eu falo Eu penso a mesma coisa Eu falei Gente, eu podia estar fazendo a análise Mas eu tô aqui fazendo o rit Pra poder ter análise E aí... Eu comei dentro Ah E aí assim Como eu... Eu adoeci Até porque Pra expor que a analista corporal aqui Também entra na dor, né? Eu adoeci Eu entrei na dor Aí tiveram outros problemas E eu acabei entrando na dor E mesmo tendo as ferramentas Nem sempre Você vai conseguir Ativar a chave Porque precisa de força de vontade E às vezes você não quer Sim, às vezes sim E aí eu... Eu falo, né? Estamos aqui, né? É... A gente erra E aí entra na dor E aí... Mas chega uma hora que vai doer tanto Que tu vai falar assim... Agora eu quero sair Mas eu fiquei o quê? Duas semanas sem vender E isso vai colaborando Pra eu entrar mais na dor Aí só que chegou um momento Que a dor falou assim... Não, chega Peraí... Por que que você não está conseguindo? Qual é a verdade? Qual é o indireto, né? Lembra dos ganhos indiretos? O que realmente você não quer? É... E eu tive que... Que... É... 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 Não foi todo o meu trabalho De divulgação Tem anúncio pago Foi pela Bianca Pelo perfil dela Ela divulga Ela divulga lá no Mãe Terra Aquela Mãe Terra A confirmação que ela fez Aí eu vi o seu Você também entrou lá Sim, sim E achei legal Aí depois eu entendi que você era amigo Mas nem foi assim Ah, era minha amiga Então, mas ali Naquela publicação que eu fiz Eu não falava de análise corporal Lembra disso? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer ganhar mais dinheiro? Se eu não me engano era essa que estava lá Eu não falava da análise corporal O que acontece quando você fala em análise corporal Pura e simplesmente A pessoa pensa assim Mas como que a análise corporal vai me ajudar em alguma coisa? Porque eu não tenho conhecimento E foi a compreensão disso que eu fiz Eu falei, cara, não é por aí Mas olha, você se prepara, viu? Porque o projeto é grande E eu vou querer um monte de terapia Eu estou trabalhando lá Eu vou querer trazer todo mundo Porque a sua terapia O que você faz Eu só conheço você De conhecer, de falar, é você Então eu quero colocar pessoas de confiança Para cada terapia E direcionar o público para essas pessoas Aqui no Rio de Janeiro Presencial e online Óbvio, não vai ser da noite para o dia É grande Mas até adiantando Eu quero montar um grande estúdio De terapias holísticas Junto com Tem uma outra pessoa Que apareceu Recentemente na minha vida Que já vinha pedindo isso para mim E eu falava assim Ah, não Estava com medo Estava me sabotando Não, não Ele falou assim Olha só, agora é a hora Vamos começar o projeto E ele vai trabalhar com dente Com cirurgias Então vai ser uma coisa muito grande E aí a pessoa vai chegar Ela vai ser analisada pelo corpo Vamos saber como a mente funciona Vamos saber os problemas dela E vamos direcionar para as terapias Que vão resolver E aí a gente vai ter terapeutas específicos Você vai receber o seu dinheiro A gente só quer direcionar Só quer que a pessoa tenha O atendimento completo Do corpo, da mente, da alma Com todas as terapias E vai ter o local físico mesmo Eu estou querendo um pouco sair do Só do virtual Imagina, você é oral Se você ficar 24 horas sozinha Só no computador Como é que você vai se sentir? Então, essa questão do presencial Eu não Você me explicou o que era isso Numa live Uma coisa assim Eu vou Vou que vou No presencial Eu fico um pouquinho mais assim Mas depois que engasso também vou Vai embora, né? E a questão de Vamos falar assim Mais identificar Sei lá Sim Eu sinto que vem mais Até lá como um caminhamento De terapia Que me ajuda Como desenvolver A parte de ser terapeuta Para mim É relativamente novo Eu sinto que no presencial É como se eu Magnetizasse mais as pessoas No último lugar Eu não sei explicar muito o que é Porque vamos falar assim Que no online Eu falo até mais Sim Porque você está protegida Mas no presencial Eu falo até mais Eu explico mais Mas no presencial É como se Você não precisasse Me explicar muito Eu não sei explicar O que que é Lá no 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 café Que eu É Eu ia falar lá Da minha Era uma roda de conversa Não era Uma palestra Para tudo Não Foi uma roda Três pessoas falaram E a minha foi No sonho Aí a Alejandra falou Leva a sua mesa E eu Acho que é muito Diferente Aí eu Falei com o filho Falei que era A importância E tal Levei a mesa E muitos dias Ficou tudo Todo mundo assim Ó Curioso Dali foram Três que vieram Para mim Na coluna Que eu fui Que eu fiz Dali Uma já fechou Duas fecharam O pacote E a outra Falando para a outra Faz aquela Da Maria Caraca Aquela aí É muito legal Eu tirei a emoção Eu lembrei Que eu tinha mesmo Aquilo Uma coisa louca Aí a Alejandra Falando também Nossa gente Vocês têm que perguntar E não falam O que eu vou falar Tanto que a moça Fechou o pacote Ela falou Com a Lívia Já veio A Lívia Me perguntar Mas foi o que? Presencial Presencial Por que? Porque o traço oral Ele precisa Do contato físico A live Vai te deixar Próxima das pessoas Mas não vai ter Mas não vai ter O abraço Não vai ter A energia O magnetismo Mas energia Porque eu não sou Muito de colenta Também A minha filha A minha filha Fala A gente colenta Isso aqui Eu falei Eu falei Eu não sou do tipo Que fica abraçando Todo mundo Não sou Mas assim Eu acolho Para uma conversa Acolho muito Para a escuta Eu não sou muito Aquela coisa Do contato físico Efetivamente Não à toa Quero dizer Faço Lógico Normal Mas não Tem gente que é muito É Mas olha Esse é por causa Do teu esquizóide Que não gosta Deve ser Eu não sei É o teu esquizóide Que é mais de 15% É Aí a feira Das disposições Sempre vem gente Essa minha técnica Ela é diferente Que é com imã É biomagnetismo A mesa com os imãs Então causa curiosidade E quando eu faço a expressão Ela aparece Coisas diferentes Coisas assim Que a pessoa Às vezes lembra Às vezes não lembra Mas às vezes Enfim É umas coisas Bem legais Podem ser raras Ou profundas É isso que eu me mando Pois é E aí eu sempre sinto Que no presencial Flui mais Vem mais As pessoas Têm mais Abertura Têm mais Para mim Porque não Online Aí elas Têm mais Ali no presencial Ali no presencial Elas estão Sentindo a tua energia Estão Estão vendo A tua sensibilidade Você está Materialmente Fisicamente Ali Por mais que tudo Seja energia Quem está na live É mais a tua rígida Que gosta Que gosta de brilhar Que gosta de holofote Que vai querer Que tudo seja Perfeito Quando você está No presencial Entra em ação Amoral Que está ali Se comunicando A comunicadora Que está falando Com o público Que está ali De carne e osso Então talvez No presencial Eles consigam Sentir mais Na verdade Estão mais Entregues Aquele momento No online Muitas vezes A pessoa entra ali Mas ela está Vendo você Está ouvindo a televisão Está falando com o filho Então não foca Ela não está Dedicada ali É